Enquanto você copia Eu creio, eu não sou Henrique Sargento Eu quero e alta, eu quero e alta, eu quero e alta Agora que cresci Na cama ela é piranha, chupando é um absurdo Eu vou toda minha piroca nessa boca de Deus Desse jeito que eu gosto, gosto, gosto Só que a putaria, putaria Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Ai tá gostosinho, gostosinho As bovinhas descem Na cama ela é piranha Ai tá gostosinho, piranha, iranha Gostosinho, piranha, iranha Gostosinho, piranha, iranha Chupando é um absurdo Eu boto a minha piroca na sua boca de veludo Gostosinho Agora que cresci Na cama ela é piranha, chupando é um absurdo Eu boto a minha piroca na sua boca de Deus É desse jeito que eu gosto, 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 gosto Gosto, gosto, gosto Putaria Putaria, ruca, rio, putaria Tipada, tipada, tipada Tipada, tipada, tipada Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Gostosinho A Gostosinho, as lojinhas descem a dança Aita gostosinho, na cama ela é piranha Aita gostosinho, miranha, miranha Gostosinho, miranha, miranha Gostosinho, miranha, miranha Chupando é um absurdo Eu boto a minha piroca na sua boca de veludo Gostosinho Você acabou de ouvir mais uma exclusiva Filipino Cariolca